Música Olá Malu, olá você que está ligadinho no Malu Visita Pelo Youtube, pelo canal 26 da NET, qualquer plataforma A gente está aqui hoje acompanhando a feijoada dos amigos Que chegou a sua décima edição e está um sucesso Uma estrutura impecável, gente de todas as idades Um público animado e um show maravilhoso no João Bosco e Vinícius E você confere com a gente algumas novidades do evento Vamos lá? Música Aqui do meu lado está o Hélio Tatsu, que é o fundador e proprietário da Roken Conta uma coisa pra gente, a parceria da Roken com a feijoada é desse ano, já vem de outros anos? Não, é a primeira vez que nós estamos participando aqui Nós viemos através da 2 Comunicação A 2 é a agência que está nos atendendo também É a primeira vez que a gente está participando aqui Estou muito feliz Quantos anos a Roken está aí à frente de Rio Preto, levando nome para todos os lugares e eventos como esse? Esse ano nós vamos completar 21 anos Nós começamos daqui em São José do Rio Preto Hoje vocês estão aí, Brasil afora? Brasil, alguns países aqui da América Latina Na Europa nós estamos em Portugal e na Espanha E um pouquinho na África também Quem é de Rio Preto que não conhece a Roken e quiser conhecer, como é que faz? Nós temos duas lojas aqui em São José do Rio Preto Que são franquias nossas, o endereço está disponível no nosso site E temos a indústria matriz nossa, mundial, é aqui em São José do Rio Preto também Então você está vendo, aqui as parcerias só de sucesso Outra empresa patrocinadora dessa festa Que trouxe João Bosco e Vinícius e a galera está curtindo pra caramba É a Maria Júlia Quem está aqui do meu lado é o sócio proprietário do condomínio Rodrigo Matheus Que vai falar um pouco pra gente aí das novidades do empreendimento E da parceria com a Feijoada Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo Uma festa maravilhosa Nós somos parceiros já há muitos anos Acreditamos que é uma festa maravilhosa Traz muita coisa boa Assim como nós acreditamos na cidade Temos investido bastante E o Preto é uma cidade que cresce muito Nós acreditamos nesse crescimento Mesmo em tempos de crise Acho que a gente tem que acreditar no trabalho e seguir em frente E é interessante porque a Feijoada cresceu E o Maria Júlia vem pra Rio Preto crescer também, né? Sem dúvida A gente fez um condomínio inovador Um projeto muito bem feito Muito bem executado Pretendendo dar o Rio Pretense Não mais do mesmo Mas um diferencial Uma estrutura melhor Uma estrutura bem mais acabada Um clube muito bem montado Essa é a nossa ideia Certo então, muito obrigado Boa festa aí E no ano que vem Mais um ano de Feijoada A Maria Júlia vai estar presente Com certeza, sempre E agora é hora de falar com eles Os idealizadores dessa festa Que, como eu falei O programa inteiro está um sucesso A Flávia e o Renato Nasser Que começaram com a Feijoada Dos amigos há 10 anos Num evento intimista, não é Flávia? Foi, foi na casa da minha mãe Sem a menor pretensão De durar 10 anos Mas quando veio a proposta Vocês continuem Fazem uma festa Pro público Abrem Vão adiante A gente se propôs a fazer com qualidade O resultado está aí Certo E a festa Que o programa já vem acompanhando De outras edições Esse ano de 2018 Ela teve um salto assim Eu falei para a Flávia Quilométrico Você entra aqui Você está numa festa Maravilhosa Do jeito Que Rio Preto merece Quanto tempo de preparação? Na realidade a gente não teve muito tempo não A gente saiu de um evento O Braseiro E em dois meses a gente fez uma festa desse tamanho Realmente cresceu muito A festa está muito bonita A gente está feliz É um sonho realizar isso aqui hoje Quem veio para cá Curtiu hoje o show do João Bosco e Vinícius Outros shows Uma comida maravilhosa A bebida gelada A parceria da Império E o que mais que vocês trouxeram De novidade para esse ano? A gente tem uma parceria Com gelato italiano De leto A gente manteve parceria com pizza A gente está trazendo um espaço De comida japonesa Enfim Tem uma variedade de degustações aí hoje Entendi A gente brinca com aquela festa Para não trazer a carteira É Assim A feijoada é muito importante Mas você que não come feijoada Você pode comer Panqueca Pizza Comida japonesa Risoto Sorvete Além do que A feijoada tem gripe É de produtos do Estrela Alimentos Ou seja Ah E além dos drinks Vou fazer o merchan do meu sócio Ele preparou uma receita Dá para falar receita? É um drink especial De comemoração 10 anos Aqui Drink Eu estou tomando E o Prato Shopping está com a gente Entrou com parceria Renato desenvolveu esse drink Muito gostoso Além de outros Tem Aperol Ginca Aipirinha Enfim Então mas isso que é legal O legal de vocês É que vocês estão criando elementos próprios Dentro da feijoada Como esse drink Que você só vai poder tomar de novo Agora na próxima edição Mas antes Vamos lá Tem Braseiro né Eles também estão responsáveis pelo Braseiro Que vocês acompanharam E vão ver a edição Arassa Texas O que você pode adiantar do evento Que vem chegando aí no final do mês? Então dia 30 de junho a gente vai para Arassatuba A gente vai fazer a segunda edição do Braseiro Arassa Texas É um evento Um festival de carnes Cerca de duas mil pessoas 20 estações de carnes De covinho, suíno, cordeiro, peixe Embutidos Vem para todos os gostos Até vegano Legal E para embelezar tudo isso A gente viveu aqui num cenário de circo Olha só Ela está vestida aqui É bailarina Sua roupa? Eu vim inspirada hoje Um vestido maravilhoso Que você mandou fazer Inspirado Dessa decoração maravilhosa Que você assiste Aqui no programa Muito obrigado Obrigada a eu pela presença Um beijo para a Malu e para o Luiz Que não puderam estar presentes Mas foi muito bem representado Obrigado Renato Ano que vem Espero voltar aqui Obrigado Parabéns Para o Luiz